Cisco para o arquivo MP4. Iniciou aí. Tá. Bom, estamos iniciando aqui a entrevista com o Edson Altino Pereira Júnior, também conhecido como Toco, o esporte do Remo. Ele é o atual presidente da Confederação Brasileira de Remo e nós estamos muito contentes de poder bater esse papo aqui com ele. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é quando você ouviu sobre o Remo pela primeira vez? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer por ter sido procurado para fazer essa entrevista. Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo aqui a gente poder buscar opções de entretenimento e de passar algum tipo de história, até mesmo pode ser considerado conhecimento. Depois de mais de 30 anos de Remo, a gente deve ter alguma coisa acumulada aí para falar. Bom, eu comecei no Remo. o meu pai já remava quando eu nasci. Então, meu pai, na década de 70, até no final da década de 60, ele começou a remar. E quando eu tinha na faixa de 7, 1 anos de idade, ele começou a me levar para o clube para acompanhar ele. E eu comecei a brincar com os barcos com 7, 8, 9 anos. Então, aquele foi o primeiro contato que eu tive com o Remo, com o meu pai me levando para conhecer o esporte. Beleza. Bom, então, meio que você já respondeu essa segunda, por que você entrou para o Remo, quem o convidou também. Então, vamos passar para outra pergunta, que é o que você esperava do Remo? Bom, aí é claro que a gente, no começo, a gente não sabe nem muito bem o que está fazendo lá. Acho que muita gente procura experimentações, principalmente na adolescência. Então, depois dessa fase que eu conheci o Remo, levado para acompanhar o meu pai, onde a gente brincava mais do que outra coisa, a gente começou, então, a ver no Remo as qualidades muito interessantes, como qualidade de vida, principalmente. Mas aí você cria um grupo de amigos, cria ali objetivos em comum, como competição, como aquele gosto por viagem, os atletas normalmente gostam muito de viajar, mas, principalmente, o ciclo de amizade que se formou no Remo é o que faz a gente ficar no Remo. Então, basicamente, o que a gente quer no Remo é qualidade de vida e manter esse ciclo de amizade tão gostoso que é o Remo, que é o esporte, na verdade. Bacana. Bom, o que mais te encanta nesse esporte? Bom, além do que já falado aqui, que são as amizades, o grupo de amizades, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o contato com a água, a gente aqui em Santa Catarina, no Bar, né? Em Florianópolis. E, no dia a dia, a gente faz os lugares paradigmas que a gente passa. Cada competição que a gente vai, é uma represa, é um lago, é um rio. Então, são paisagens cinematográficas que a gente conhece o mundo afora. Então, realmente, são paraísos que a gente acaba acontecendo e o Remo é o caminho para a gente conhecer todos esses lugares maravilhosos. São incontáveis os lugares que eu já passei ao longo da minha vida atleta. Essa pergunta não está aqui no nosso script, mas falaste em lugares bonitos e eu já escutei muitas conversas aí de pessoas que viajaram. Tu lembra de algum lugar, assim, que te chamou muita atenção por algum fato, alguma coisa? Bom, não dá para não deixar de citar a cidade de Bled, na Eslovênia, que é um paraíso, aquele lugar, onde eu participei do Campeonato Mundial de Monster e do Campeonato Mundial de Sênior que eu fui, já como presidente da Confederação, em Aguibelet, na França, no sul da França. É uma água super transparente, um lugar que eu acho que é um dos lugares que toda pessoa devia conhecer antes de morrer. porque realmente é um paraíso na Terra. Legal. Esse eu coloco como dois lugares assim, talvez mais bonitos que eu já visitei. Legal, bacana. Bom, voltando aqui, então, quais foram os aprendizados que o Remo te deu? Bom, acima de tudo, eu coloco o respeito, respeito às diferenças, respeito às pessoas e as limitações de cada um. eu acho que a gente tem que entender que as pessoas têm limite, nós temos limite, nós somos seres humanos. Então, a gente precisa respeitar essas diferenças e saber que a gente vive com isso. Uma coisa muito bacana é que, quando a gente vende uma competição, a gente é o melhor naquele dia, naquele lugar. Mas, no dia seguinte, tudo muda. você volta a ser uma pessoa normal e vai para uma outra competição, em outro lugar, com outros adversários. Então, tudo pode ser diferente. Então, isso é um grande empreendizado, que a gente, naquele dia, só no dia. tudo começa novamente. Bacana, bacana. Quais as suas maiores alegrias? Bom, são várias, várias, inúmeras. Eu acho que o momento mais de felicidade que a gente pode lembrar é aquele momento exato onde você vê o sorriso dos seus amigos, das suas famílias, do seu pai, depois o senhor, seus filhos, no final de uma vitória. Quando você ganha uma competição, olha para os seus amigos e para a sua família, e vê todo mundo muito feliz, isso não tem preso. Com certeza, esse é um momento que foram velhos na minha vida e eu acho que só isso que nos traz. Dificilmente você consegue isso em outro momento do seu amigo, esse momento de felicidade ao final de uma competição, principalmente quando você é vitorioso. E ser vitorioso, entre aspas aqui, entre parentes, não é só você ganhar a competição, é você superar. Às vezes, você não é o primeiro da competição, mas você tem uma meta de competir, de cruzar a linha de chegada. Então, aquilo ali já é uma vitória. Cada um tem a vara onde ele consegue. Então, se a meta é ganhar e você ganha, você aconselhou seu objetivo. Essas são, dá para me descrever como a minha maior alegria essa sensação ao final de uma competição. Então, essa para ti seria a tua maior alegria, então? Sim, a minha maior alegria é esse momento, é o momento de ir ao final de uma competição, aquela sensação de que você passou para todos aqueles momentos difíceis, de pressão, aquela sensação que você acha que não vai chegar, porque o remo tem isso, você não sabe se vai chegar. Porque a gente tem que elevar o corpo ao limite, só levando o corpo ao limite numa competição difícil que você vai saber realmente se você deu o seu máximo. Aí, então, é alegria saber que você cruziu e chegado, sobreviveu e ganhou ainda. Essa é boa, essa é boa. É um brinde ainda, né? Sobreviveu e ganhei ainda. Essa é boa, essa é boa. E, assim, alguma regata específica, alguma competição específica, assim, por algum motivo, por alguma situação? Bom, uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida, que hoje a gente pode ver que tem poucas pessoas no Brasil que chegaram a ser campeão sul-americano, no passado a gente teve mais campeões sul-americanos, na atualidade a gente tem menos com o sul-americano, até porque houve um desenvolvimento muito forte do reino chileno, o argentino sempre foi um adversário muito difícil para o Brasil, mas o Chile cresceu muito, o Chile chegou a superar a Argentina nos últimos campeonatos, então, o Brasil aí vem brigando para tentar ficar na segunda posição, porque a gente tem uma depasagem grande de investimentos, então, o sul-americano de 2002 foi quando foi uma das provas mais difíceis da minha vida, naquela prova de dois mil metros quando você chega no mil, você sente que não tem mais nada para dar, você só está na metade, então, realmente, é assustador, e por volta do mil metros, do mil metros na rádio da USP, a gente, naquela competição, não estava balizando a raia, então, a gente ia bater no barco adversário, a gente estava um pouquinho atrás, a gente ia bater no barco da Argentina, então, a gente foi advertido pelo juiz e, o Voga, na época, na competição era o Gibran, ele deu uma remada muito forte com o bombardo para não bater, ou seja, para compensar e tirar o barco da rota do colisão, e, praticamente, deu uma enforcada no barco, assim, porque todo mundo teve que forçar para não bater, e a gente ficou um pouco mais atrás ainda, só que não passar para a nossa cabeça é perder, a gente, quando entra em algumas competições e está muito treinado, a gente não deixa passar, faz um treinamento psicológico, a gente não deixa passar para a nossa cabeça a opção de não ganhar, então, você só vai com um objetivo muito claro na nossa cabeça, que é vencer ou vencer, e a gente estava ali no mil metros exaltos, um pouco atrás, eu acho que a gente vai passar um pouco para frente com essa forçada de bordo e a gente ficou um pouco para trás, então, ali foi uma sensação assim, muito esquisita, a gente conseguiu recuperar, passar novamente e vencer a competição, então, essa aí eu posso colocar como uma das coisas mais difíceis da minha vida, que a gente andou atrás, na frente, atrás, na frente e vencendo, foi naquele campeonato que o nosso foresquisto no Brasil é que era uma edade de ouro, a gente curte aquela vitória. Bacana, a história é bacana. questão de frustrações, tristezas, assim? Bom, com frustração, eu sempre fui um pouco frustrado porque o Remo não estava na posição que merecia, nos anos 80 e 90, onde eu pratiquei como sênior, eu não mereci, foram basicamente séculos do ano onde eu tive vários entrados na seleção do Brasil. Talvez um pouco menos, uns 5, 6 anos. E ali eu via o Remo sofrendo, podia estar num lugar muito melhor, porque toda a história do Remo já teve um momento que pode ser muito mais popular e naquele momento já não era a versão popular. Então, a gente, a minha frustração é não ver o Remo evoluir, ao longo desses últimos 20, 30 anos, como ele deveria. Então, essa é a minha frustração, por isso que eu trabalho por muitos anos trabalhando como voluntário, trabalhando como voluntário, para fazer o Remo evoluir, que é um esporte que a gente gosta tanto, então, eu queria tentar, de alguma forma, reverter essa situação do Remo brasileiro. tá bom, tá bom. E agora aqui, uma parte que todo mundo gosta, quais histórias engraçadas, você lembra, ou uma história? Bom, histórias engraçadas são centenas, mas é difícil uma história engraçada que a gente possa assim, tornar tão pública, que normalmente envolve pessoas, envolve situações constrangedoras que não são, não devem ser publicadas, né? Então, eu procurei aqui uma para destacar, que é uma coisa até simples, né? Mas eu acho muito engraçada, né? um campeonato de máster, não tá envolvido, tá envolvido meu pai, o Botipon, não sei se é o, acho que era o Ernesto Prêmio, e mais um, não pode esquecer, então eles foram no Mundial de Máster, no Mundial de Máster, qual foi o país, e aí, naquela história de alugar barco, né? Eles foram lá e alugaram um barco, e o barco não era muito bom, era um barco desado, era um barco mais antigo, né? E aí, porra, ele tentando reverter essa situação, e aí, na hora de pegar o barco para entrar na água, meu pai olhou o barco do lado, assim, porra, isso aqui, ele é vinho, vou pegar ele, vamos com isso aqui, ele é vinho, é muito barco nosso, pegou o barco e botou na água, né? Botou o barco na água, e aí, nesse campeonato de máster que a gente vai, não tem mais volta, porque é uma fila para entrar na água, né? Você não tem como voltar, você entrar na água é ir para a partida e, de competir. Mas, já ali, depois de botar o barco na água entrar, eles foram botar o barco, os pés, calçar os pés na partida e os pés não entravam, né? Era um, as sapatidas eram femininas, ou de, até as pequenas, né? Leve, só sei que era, era pé 40, 42, para entrar em sapatilha 35, 36, né? Então, eles tiveram que remar com o pé socado, né? Mais ou menos, né? Entrou a ponta, entrou o calcanhar e remar a si mesmo. Só sei que sofreram mais para com o pé apertado, ou seja, mais giram do que remaram, né? Essa aí foi, eles contam até hoje, né? Você não troca o barco em cima da hora. E eles conseguiram ganhar alguma coisa ou não? Eu nem sei da história, porque esse pai não parava de rir, da situação como que eles se meteram, né? Tentaram pegar o barco melhor, e no final o pai não entrava. Essa aí o Odilon pode contar melhor, mas acho que não ganharam, não. Essa que é a diferença do Remo Master, né? A gente vai lá para competir, né? Não vai lá só para competir, né? Porque se a prova hoje em dia se fosse uma competição de classe aberta ou alguma coisa, lógico, ele não troca de barco assim, mas se acontece uma coisa dessa, ninguém ia se perdoar, né? Não, não, pô, o campeonato de marcha é uma brincadeira, a gente chama de regata mundial marcha, não campeonato mundial de marcha também, né? Tem outros que vão nos fazer, porque é um clima mais leve, né? Então, as pessoas vão lá e competem em várias provas, uma delas você consegue ganhar em uma festa, né? Eu acho que o campeonato desse aí que me convidaram eu acabei escrevendo em seis ou sete provas, coisa de maluco, correr duas, três vezes por dia, hoje eu vou lá e compito uma por dia e está muito bom, né? E normalmente eu vou tentar não ter o cargo na vitória, e deu, já venho para casa feliz com uma medalha, se conseguir, né? É super engraçado. Essa história foi boa, essa eu gostei. Bom, e aí um comparativo, como é que tu via o Remo quando tu começasse e como é que tu vê o Remo agora, já que tu tem uma trajetória tão longa assim? Eu vejo, ao longo desses, eu na verdade comecei ali, até dá para dizer na década de 70, final da década de 70, mas eu não tinha, não era nem adolescente ainda, mas quando eu comecei a competir no final da década de 80, né? 85, 87, até hoje, são mais de 30 anos, eu vejo um pouco melhor, eu sou até, não sei se até, posso dizer, eu sou um otimista, eu vejo que muitos clubes evoluíram, basicamente, se equiparam, principalmente com, ou com um processo de iniciativa, de projetos diretos, com alguns públicos, aí com dados, e até uns pequenos convênios com municípios, mas principalmente, existem alguns modelos, assim, que vale a pena destacar, né? E um deles é esse autofinanciamento que o GPA faz, né? O GPA hoje tem uma garagem também de centenária lá, e o grupo de master consegue manter o removivo na iniciação. Então, tem lá um grupo de iniciação, pequeno, se comparado ao outro, exclusivamente de remo, isso não estou falando, só para o grupo exclusivo de remo, então, acho que o jeito é um modelo para ser sustentável nesse sentido. E vejo também que o atleta de seleção, eu como, na minha integração hoje, ele tem um suporte, infinitamente melhor do que se tem no passado. Hoje, se tem bolsas, na federal, tem muitos clubes ainda não ajudam custos, muitos não, os principais clubes conseguem dar uma ajuda de custos, né? E aí, nós temos suporte, alguns atletas estão no projeto Força do Esporte da Abrinha, Então, eu acho que o atleta de seleção, ele consegue se culturar bem para se dedicar 100% ao remo. Não acho, não acho que é uma 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 boa, o atleta fica muito tempo se dedicando ao esporte, eu acho que ele precisa muito brevemente se preparar uma carreira profissional fora do esporte. Eu acho que isso é um erro até muito velho em competição de atleta. Mas, de modo geral, eu estou jogando muito no espaço da comunicação. Tá bem? Tá legal? E uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu não vi isso, também não vi isso, mas o remo na década de 50, pelo que a gente escuta, até na década de 60 também, mas na década de 50 era um esporte de massa, né? Então, um público grande em Florianópolis, lá na nossa cidade, e em outros locais também a gente escuta vários relatos. O que a gente poderia fazer para que o remo voltasse a ser um esporte de massa? Bom, hoje, o que se espera do esporte é organização. A gente tem esse modelo que os campeonatos internacionais que a gente tem participado tanto no Master quanto no Senna, no Junior, que a gente tem participado com as delegações brasileiras, né? O campeonato foi um melhor organizado mais atrás público. A gente tem conseguido fazer transições com drone, ao vivo, das competições, então, hoje, isso melhora também a qualidade das imagens, tanto o público que está presente quanto o público que está em outras cidades, vendo o streaming, assim, então, eu acho que a qualificação dos profissionais, tanto na gestão quanto os profissionais na área técnica, seja o profissional educador físico que está com o atleta, todos os profissionais envolvidos nos eventos que vão fazer a diferença, porque a gente, antigamente, o Remo, ele praticamente não competia com ninguém, o Remo era o esporte que dominava, o esporte mais antigo organizado no mundo, o esporte, ele é o último formador de clubes que iniciaram outros esportes, então, visitou um clube na Inglaterra, Lander Club de 1660, desculpe, 1860, que já participava de competições, jogava, organizava competições na Inglaterra, então, você vê ali como é organizado, e aquilo ali atrai pessoas organizadas, e aquilo ali gera um fluxo, gera uma retroalimentação, quanto mais organizado é, mais pessoas de qualidade para dentro do sistema, aquilo se retroalimenta, então, acho que esse é o modelo que a gente precisa fomentar para conseguir fazer o esporte se tornar, eu acho que não em massa, porque eu participei de competições exclusivamente segmentais, como um campeonato nacional universitário do Japão, onde tem mais de mil participantes, então, dá para dizer que isso é um esporte de marco? Talvez não, acho que talvez o Remo nunca vai ser um futebol, mas ele é um esporte que ele dá para ampliar muito o número de participantes, a gente precisa ampliar, no Brasil a gente conta com cerca de 500 clubes, países como Inglaterra, Itália, França, são mais de 500 clubes, então, a gente precisava ampliar esse número de atendimento, digamos assim, para o Remo poder se popularizar de fato, e isso é difícil, porque a gente às vezes a gente acha que tem mais clubes do que abrindo, é relativo, a gente tem catalogado no site da configuração todos os clubes em atividades, até mesmo os clubes que não são de competição, e a gente está em torno de 70 clubes, mas nos competentes nacionais a gente tem cerca de 30, 35 clubes em competição, de fato, então, se a gente estiver ampliando pelo menos o número de clubes que não sejam de competição, mesmo que sejam de lazer, a gente está popularizando esporte e auxiliando a tornar o esporte como a gente gostaria de ver e ver em países mais desenvolvidos no esporte. isso é isso. Bacana, bacana. E a última pergunta seria algum comentário, alguma questão que a gente acabou não abordando aqui, que tu acha interessante falar? Bom, eu acho que sim, aproveitando a oportunidade, eu acho muito importante a gente procurar desenvolver essa parte de utilização da tecnologia para fazer o esporte evoluir, a gente procurado buscar alternativas, lançamos na semana passada, retrasada, um desafio online, então, acho interessante, mas acima de tudo um comentário que eu gostaria de falar é que cada um, já estou falando no começo isso, cada um colabora como pode, então, é importante a gente respeitar todo mundo que ajudar e dar espaço, a gente não pode criar pequenos grupos e isolar as pessoas, isso faz com que o esporte não cresça, isso é tentar ficar pequeno, eu acho que todo mundo tem que ter um espaço para colaborar, então, isso é importante, respeitar o esforço de cada um. Legal, legal, legal essa visão aí. Bom, então, eu quero te agradecer aí a tua disponibilidade aí, ter dividido aí toda esse teu total trajetória longa, para mim sempre é um prazer falar sobre Remo, eu acho que é um assunto que não tem começo e não tem fim e vamos continuar assim, nos falando e se tiver mais alguma novidade, alguma coisa que queira dividir conosco, estamos à disposição aí e acho que vai ser muito saudável essas histórias aqui entre nós, principalmente essa parte engraçada que todo mundo sabe, mas ninguém escreve, ninguém registra, querendo ou não isso daí é um motivo de aproximação, então espero que a gente se fale mais aí outras oportunidades. Agradeço muito pela oportunidade também aí e vou, agora eu me lembrei Du, porque tu me lembra muito do teu irmão, né, o Du, né, e quando a gente é novo era muito interessante na década de 80, 90, o jornal era tudo, não tinha internet, né, a gente não era aquele tempo, né, dali pra trás, né, então você saiu do jornal, você era muito popular, né, era muito popular no jornal, daí assim que eu comecei a rimar ali, com 16 anos, se não me engano, um pouco mais velho do que eu, já tinha 18, se não me engano, e a gente competiu numa prova que a gente vinha atrás, e eu peguei porra, toquei tudo que podia, né, e nós vençamos a prova, né, porra, o Du ficou contente pra cacete, daqui a pouco a segunda foto gigante, eu e o Du, porra, aquilo foi muito legal, vou te mandar essa foto aí, é bem legal mesmo. Agora que tu falasse do Eduardo, eu me lembro do começo que eu falei uma das burrices, né, que eu parei de rimar e virei as costas, em 86, teve o campeonato júnior, que vocês remaram, e eu acho que tu era o voga do 8, né? Talvez, não me lembro, talvez. Ou era o Kinoa, não sei. Eu acho que era o Kinoa, era o Kinoa, porque eu era muito novo, eu tinha 15, 16, e o Kinoa já tinha 18, né, o Kinoa acho que era o voga do que oito. E o Eduardo já era remador, ele já tava remando, mas aí chegou na hora do 8, botaram ele pra ser o timoneiro. E o oito foi uma pauleira danada, que foi na época que o Martinelli já começou a crescer, né, e eu acho que o outro ano o Martinelli foi campeão estadual, né, 86. Isso, daqui pra frente o Martinelli desandou e dominou, né? Eu sei que a regata foi decidida no oito, aí o Eduardo acabou indo pro timão, ele já era mais pesado, já tinha uns 60 quilos, embora a gente não seja muito pesado, mas ele acabou indo pro timão. Que aí o pai chegou em casa e ele me falou, ah, a vitória foi tão difícil que quando acabou a prova o teu irmão se atirou na água. Lembra disso? Sim, sim, porra, eu tinha 16 anos, né, e a gente venceu o estadual de júnior ali, né, foi muito bacana. Lembro do, do no timão, né, foi, memorava aquele campeonato ali. Essas vitórias aí são muito marcantes, mas são dezenas, talvez uma centena aí de vitórias muito marcantes aí. O que fica mesmo é aquela sensação que eu falei, né, aquela sensação de vitória, de ver, meu pai era fanático, era fanático pro Remo, e ver a felicidade dele não tem, é indetitível aí a emoção, né? É, eu acho que antes da entrevista eu tinha te falado que o meu pai e o teu pai eles trabalharam juntos, tiveram uma empresa e tal, e eu acredito que foi por conta da empresa ou por conta da amizade deles que eles fundaram a empresa, mas o pai foi lá pro Alto Luz uma época dar uma mão lá e eu acho que a convite do teu pai. E eu assisti uma regata lá na prainha, a chegada era lá na prainha, eu acho que tu nascesse que ano, tu, 60? Eu sou de 71, é 71, tem seis diferenças. do ano que tu nascesse e no outro ano começou o aterro, então tu, quando tu te desse conta de Florianópolis já era uma cidade que tinha o aterro. Sim, sim, na verdade a minha infância, a primeira infância ali era a construção do aterro e eu me lembro disso, porque o Alto Luz foi transferido para a Teca. Não era bem a Teca, eu acho que era do lado ali, né? É, ali embaixo, era ali perto. Era embaixo da ponte velha, onde passou a avenida, né? é ali que eu comecei a brincar e eu assisti a construção do aterro ali quando criança, A Belanópolis também assisti quando também era criança e a gente via ali aquele envolvimento, mas aqui, infelizmente, eu acho que a construção do aterro da Maliaçu, ela acabou com essa identidade da cidade, ela foi mal planejada, eu acho que se fosse bem planejado, deveria ter deixado como é, né? Canais por toda a cidade, se houvesse um canal, já tem projetos aí de ligação ali do canal da Silvio Luz com o Mirabar e mercado público, né? Aham. Eu imagino se tivesse um canal, dizem que isso não poderia acontecer porque não ia dar estrutura para o para o aterro, né? Ele poderia ter problema na terra, mas isso seria fantástico, porque esse afastamento do centro da cidade, do mar do centro da cidade, é que foi uma das causas de enfraquecimento do remo, né? Então, no infanto, eu assisti isso, eu não sabia o que estava acontecendo, mas hoje a gente vê, né? Porque ali foi um, foi uma sentença quase que de morte para o remo, É, é o desenvolvimento, né? É a balança, né? Deixa a cidade crescer, mas aí o remo é prejudicado, mas aí na ponderação que fizeram, acreditaram que o peso do desenvolvimento da cidade era maior do que o peso do remo, né? Pode dizer. Sim, mas não só o remo, porque aí você coloca a pesca também, porque normalmente a tradição que que é, os pescadores chegarem com o pescado no mercado público de barco, né? Então, tem outras coisas que envolvem também as características, né? Culturais da cidade, né? Que o remo, não precisa ser uma carreira cultural, a gente não exporta, mas que a cultura também está tão enraizada na história da cidade, né? Como a pesca, né? A pesca na cidade, ela é muito enraizada, mas sendo a cidade com a pesca, não tem mais nada a ver, né? Praticamente não tem mais nada a ver, tem alguns barracos de pesca ali no aterro, mas aquilo ali não tem nada a ver com a pesca, de fato do pescado que vai para o mercado público. Então, isso é um problema. Eu vejo, é um problema que tirou aquela cultura dele, né? E hoje a gente vai no mercado público que pega o peixe de cativeiro, o camarão de nordeste, o de grânio, o que que tem aqui para a gente, né? É a parinha, sobre você. Bom, agora está chegando a época agora. Está chegando a época que ela está aí. É isso aí. Mas está joia. Ou esses assuntos não... Estou disponível aí. Estou disponível. Se precisar, dá uma ligada aí e a gente volta para falar então. Então tá, eu vou dar sequência em algumas histórias aí que eu já coletei material. Assim que eu tiver alguma coisa, eu te envio para te dar uma olhada, para ver se está dentro do espírito, a coisa. e aí vamos tocando. Tá bom? Olha, amigo. Um grande abraço. Obrigado. Um abração. Tchau. 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 Tchau.